Salve galera! Vocês gostam de quiz, jogos e curiosidades? Bem-vindos ao canal Super Quiz! E o vídeo de hoje é... Jogo das Escolhas Impossíveis Naruto! Já se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade e deixe seu like se gostar do vídeo. Explicando o jogo. A cada rodada vou dar uma escolha impossível para vocês, com várias opções de resposta para você escolher. Serão sempre escolhas muito difíceis de se responder. Pode ser entre coisas muito boas ou entre coisas muito ruins. Te darei alguns segundos para decidir e depois conto qual foi a minha escolha e por que escolhi aquilo. E depois me contem nos comentários quais foram as suas escolhas. Agora bora para o jogo! Opa! Essa é da hora! Estamos falando agora sobre os terríveis e poderosos espadachins da Névoa. Você conhece as 7 espadas da Névoa? Elas são 7 espadas incrivelmente poderosas, cada uma com uma habilidade bem específica. E os espadachins são todos aqueles que usam essas espadas poderosas. E aí, conta pra mim, se você puder escolher um poderoso espadachim da Névoa para trazê-lo como ninja fiel da Vila da Folha, qual espadachim você escolheria? Podem considerar como espadachim qualquer um que já tenha tido posse de uma das espadas da Névoa. Bom, vamos lá. Como tem muito espadachim da Névoa, para facilitar, eu preferiria começar eliminando os usuários das espadas que acho pior. Não que elas sejam ruins, mas acho que não são as melhores. Então, de cara, já elimino a Kubikiribochu, a espada do Zabuza. Ela é forte e consegue se regenerar, mas pra mim não é uma super habilidade, então tchau. Em seguida, eu tiro a Shibuki, a espada com vários pergaminhos explosivos. Pô, pergaminho explosivo dá pra arrumar de monte, então eu acho essa espada bem fraquinha. Depois eu tiro a Nuibari, a espada agulha que costura as pessoas. Ela é boa e tem uma habilidade legal, mas não tanto. Próximo, tiro a Kabutowari, que é um machado com um martelo. Ótimo em termos de força e para quebrar defesas, mas não é uma super habilidade diferenciada. Temos também a Hiramekarei, a espada do Chojuro. Essa é bem poderosa, pode virar duas espadas e ainda pode moldar o chakra da forma que quiser. Acho ela bem forte, mas ainda não tinha necessário pra ficar na minha dúvida final. Que foi entre a espada Akiba e a Samehada. A Akiba são duas espadas gêmeas que possuem naturalmente o estilo relâmpago. Algo bem interessante. E a poderosa Samehada, que suga a chakra dos inimigos e também pode até se fundir com seu dono. Pra mim, então, a melhor espada de todas e com as melhores habilidades é a Samehada, sem dúvidas. E dentre os usuários da Samehada, pra mim o mais poderoso é o Kisame. Então, minha escolha com certeza é trazer o Kisame com a sua Samehada para Konoha e seria uma ótima adição para a Vila da Folha. E você, qual dos espadachinhos da Névoa você traria para Konoha? Nossa, eu acho que os contratos de invocação são uma das coisas mais legais de Naruto. E vocês? Inclusive, eu acho até que eles não aparecem o suficiente. As invocações poderiam aparecer bem mais no anime. E acho também que poucos ninjas podem invocar esses animais. Acho que cada um poderia ter uma invocação diferenciada. Seria muito legal. Mas vamos lá. Imagina você conseguir invocar um poderoso animal pra te ajudar na batalha? Quão incrível ia ser isso? Pensando nas invocações clássicas, o sapo, a lesma ou a cobra gigante, imagina só. Só de você invocar um bicho gigante desses no ar e ele cair na galera, ele já arrebentaria todo mundo. Ia ser da hora demais. Igual no anime Boruto, quando o Kashin Koji invocou um sapo gigante e matou o Aô só com isso. Muito apelo. Mas então, bora lá escolher. Sapos, lesmas ou cobras? Qual você prefere? As lesmas são mais focadas na cura, mas elas podem atacar com ácido também. Os sapos são ótimos no ataque, e a maioria deles usam até armas gigantes. E as cobras também são ótimas no ataque, possuindo um longo corpo que pode facilmente ser usado para imobilizar inimigos. Bom, como as cobras e os sapos são 100% para o ataque, eu eliminei as cobras, porque acho os sapos mais legais e por eles terem umas armas gigantes super da hora. Então eu fiquei nessa dúvida difícil entre lesma e sapo, e eu quase escolhi os sapos, já que acho eles muito legais e são muito fortes. Mas eu pensei melhor, e eu acabei escolhendo as lesmas. Pensa só, basicamente eu ia poder ter um médico comigo a qualquer momento, sempre que eu quisesse. E depois de qualquer ferimento em batalha, eu poderia invocar a lesma Katsuyu para curar as minhas feridas. E não precisava nem invocar ela em tamanho gigante, já que ela pode se dividir em vários pedacinhos pequenos. Daria para invocar só uma parte pequena no meu ombro para ficar me curando. E se eu precisasse de um apoio no ataque, eu poderia invocá-la no modo gigante, e ela poderia atacar inimigos cuspindo ácido. Então para mim, essa é a melhor opção, tendo um bom ataque e uma excelente cura. Então partiu invocar lesminhas. E você, qual desses três animais lendários você gostaria de invocar? Salve galera! O jogo não acabou ainda, mas já vim pedir para vocês já virem mais rápido que o Super Quiz fazendo jogos incríveis para dar aquele like no vídeo e se inscrever no canal, hein? E bora continuar! Nossa, essa escolha é top demais, hein? Fala sério, já imaginou fazer parte de alguns dos melhores clãs de Konoha? Seria pouco apelão simplesmente nascer em uma família dessas, porque você já sai na frente de todos os outros ninjas só por herdar essa genética fortíssima. Mas e aí, se você pudesse ser de algum desses clãs, de qual clã você escolheria ser? Clã Senju, Uzumaki, Sarutobi, Uchiha ou Ryuga? Bora analisar cada uma das opções. Os Sarutobi são por natureza muito fortes, possuem muita força de vontade e são muito habilidosos com o estilo fogo, mas não possuem nenhum poder super diferenciado, então eu já não queria ser desse clã. Os Ryugas são sensacionais, possuem o incrível Byakugan, que é enxergar a distância e através das coisas, e possuem as técnicas do clã, que conseguem acertar nos pontos de chakra. Isso tudo é muito top, mas eu acho que o Sharingan é melhor que o Byakugan, então eu também já tirei os Ryugas da minha lista. Agora, pra mim, foi dificílimo escolher entre os três que sobraram, Senju, Uzumaki ou Uchiha. O clã Uchiha já te garante um Sharinganzinho e mais tarde um Mangeko Sharingan, com uma possível habilidade especial adicional e ainda com um Suzano muito top também. Fora isso, os Uchihas ainda são extremamente habilidosos com o estilo fogo. Já os Senjus são todos extremamente habilidosos em todos os tipos de habilidade, como Ninjutsu, Taijutsu e Genjutsu. Então só de ser Senju, você já vai ser um gênio por natureza. E o pessoal do clã Uzumaki possui muito chakra, muita força vital que faz eles viverem mais e se regenerar mais rápido, além de serem muito bons com Jutsus de selamento. Puts, então qualquer um dos três com certeza me levaria a ser um ninja incrível. Mas, no fim, eu escolho ser um Uchiha. Só esse Sharingan de brinde por fazer parte do clã já me conquistou. Aí eu iria atrás do Mangeko Sharingan e da habilidade única e também do Suzano. E aí já era, eu ia ser um ninja bem forte. Então, partiu ser um Uchiha com o Sharingan. E você, de qual desses clãs incríveis você queria ser? E aí pessoal, gostaram das minhas escolhas? O que vocês escolheram? Contem pra mim nos comentários suas escolhas e por que escolheu. Ah, e não precisa concordar comigo e escolher a mesma coisa que eu, viu? Quero saber a opinião pessoal de cada um. Me conta também nos comentários qual seria uma escolha impossível que você acharia muito difícil de responder. Quem sabe já não fica de ideia pra eu adicionar nos próximos vídeos de escolhas impossíveis. Pessoal, me mandem também nos comentários sugestões e ideias para vídeos novos. Já deixe seu like e se inscreve pra ver mais vídeos iguais a este. E até a próxima!